PICADINHA PICADINHA NÃO NÃO SÃO Vou lhe dar aqui, vou montar aqui pra Jonete Vamos ver se ela pega Homem, 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 Homem Usei que ela me excluiu do grupo do Zap Zap Alô Opa Jonete, até tarde, tudo bom? Ôi Jonete, o que foi que aconteceu? O que foi que eu fiz pra você me tirar do grupo, hein? Que grupo, rapaz? O grupo que a senhora me tirou, botou pra fora, o grupo que a senhora administrava Rapaz, pra tomar banho, rapaz Se arrestei, proceda Vem você com história que eu me tirei de grupo Que história de grupo, rapaz? Fala direito, fala quem você é, da onde você é, do que inferno você é, fala direito Ô Pedro, casado com o Lourdes Aí o que foi que aconteceu? Fiz alguma coisa pra você me tirar do grupo? Pois é, mas você não pode dar pelo menos uma pessoa que foi que me falou que eu tirei desse grupo? Rapaz Olha, me respeite, você ou seja lá quem for Mas eu tô me respeitando, quem me respeitou foi você Olha, eu vou até aí a Dona Lourdes, viu? Pois foi, que ela tá aqui, ela sabe que você me tirou do grupo Não, 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 eu vou até a Dona Lourdes, que a Dona Lourdes deve saber dessa história, viu? Pois quando chegar aqui, diga a ela que você me tirou do grupo, porque você pediu foto minha nu e eu não mandei Ah, rapaz Liga, 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 liga Begou um dois, ligou um do grupo ficou Será, hein? Homem, 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 homem Alô, como é? Vai me botar de volta no grupo ou quer que eu espalhe que você pediu foto minha, pelado? Vai tomar num rapaz, rapaz. Aí você vai ser preso, seu safado, que eu vou chamar aqui o menino que é policial pra ele escutar sua voz, seu safado. Você respeita as caras dos outros, viu? Eu respeito, viu? Você respeite também. Respeita o administrador do grupo. Você respeite também. Caralho! Eu nunca vi o menino ser policial. Essa é a história dele. Eu tô ligado no programa do Música.